Muito bem, estou de volta aqui na sua companhia, neste programa maravilhoso, o dom de adquirir riquezas. E hoje eu estou falando sobre a diferença daqueles que vencem e aqueles que são derrotados. Aqueles que prosperam e aqueles que perdem tudo o que conquistaram. E eu estava trazendo como exemplo a história de Jacó. Jacó acreditava que a riqueza dele, a prosperidade dele viria de Deus. Ele era um homem praticamente vencido, falido, porque ele fugia do irmão dele que queria matá-lo. Exaú queria matar Jacó, tinha inveja de Jacó. Então Jacó teve que abandonar sua casa, seus familiares e sair pelo deserto. Sair sem rumo, sem direção, na expectativa de dias melhores. Enquanto que Labão, o tio de Jacó, era um homem muito rico, um fazendeiro muito rico. E Labão viu toda a riqueza dele ir embora, diante dos seus olhos. Enquanto que Jacó viu a prosperidade de Deus aumentar dia após dia na vida dele. É interessante isso. Como foi que Jacó prosperou? Eu li agora há pouco em Deuteronômio, quero fazer mais uma vez essa reflexão com você. Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18. Que diz assim, Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirir as riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Jacó tinha esse entendimento. Tudo o que ele queria viria de Deus. E o que Jacó fez? Um voto. Um voto. Voto é compromisso. Jacó fez um voto. O voto de ser dizimista. Deus, eu não tenho nada. Mas a partir de agora, de tudo que o Senhor me der, 10% eu vou separar e vou entregar na tua casa. 10% não é meu. É do Senhor. Foi aí que Jacó encontrou o segredo da prosperidade. O segredo para prosperar. Diz a palavra de Deus. Que tudo que Jacó colocava as mãos para fazer, Deus abençoava, Deus prosperava. Você está entendendo, minha amiga? Meu amigo? Talvez você olhe para a sua situação e diga assim, missionário, eu tenho passado por tanto aperto. Tenho passado por tantas dificuldades, não consigo prosperar, não consigo pagar as minhas contas. O que eu recebo é muito pouco diante do que eu devo. Quando vem o meu salário, eu tenho que pagar as contas e ainda falta. Então, deixa eu te passar o segredo. Faça com Deus, a partir de hoje, um voto. Um compromisso. Separe 10% de tudo que vier nas suas mãos. Não é do líquido, não, viu? Porque o líquido vem descontando alguns benefícios que voltam para você. Então, você vai tirar 10% do seu salário bruto, do seu rendimento bruto. 10% E vai devolver no santuário. Vai devolver na casa de Deus. Toda pessoa que entrega o dízimo no santuário prospera. E a vida dela vai para frente. E aí você vai ver que a mão poderosa de Deus vai fazer você prosperar. Querido, querida, não é mágica não. É a ação que provoca a reação. Você usa esta chave preciosa que Jacó usou, que é a chave do dízimo. E aí você abre as janelas dos céus. E bênçãos sem medida são derramadas sobre a sua vida. Faça o teste. Procure um santuário. Pegue o seu cartão do dízimo. Faça o compromisso com Deus de entregar, devolver 10% de tudo que vier nas suas mãos. E depois você vai ver o resultado. E vai me contar. Com certeza. Você já parou para pensar em uma coisa? O que é de Deus? O que é de Deus que vem nas suas mãos que você não pode tocar? O que é de Deus que Ele te dá e você não pode mexer de jeito nenhum? A palavra de Deus diz assim. Dá-lhe a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que é de Deus? No nosso próximo encontro, eu vou falar profundamente sobre este assunto. Raí pra você.